Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a rosa do deserto, pessoal. Essa linda planta que está sendo muito cultivada e as pessoas gostam muito dela. E hoje eu vou dar um guia completo sobre ela, falar como cultiva, como ela se reproduz, de onde que ela é, como transplantar ela para um vaso maior e tudo mais. Então é isso aí, mas antes disso já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilhe ele com seus amigos. Então, bora para o vídeo! Pessoal, como eu estava dizendo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a rosa do deserto, essa planta que está sendo muito cultivada. Então, para vocês saberem um pouquinho mais sobre ela, hoje eu vou dar um guia completo sobre ela, tá bom? Então, bora lá? A primeira dica, pessoal, é que a rosa do deserto, ela é nativa de uns lugares que é muito quente, como o próprio deserto, como fala no próprio nome dela. E ela é uma planta que precisa ficar em uma temperatura muito quente. Então, o recomendado é que você deixe ela 4 horas de sol ao dia e temperaturas acima de 14 graus não vai favorecer o florescimento dela, porque ela precisa um pouquinho mais de calor para poder favorecer esse florescimento. Vale lembrar também que o substrato deve ser bem arejado para que ela consiga filtrar a água melhor, ela consiga absorver a água melhor, tá? Para não favorecer o apodrecimento dessa raiz dela, olha. E você vai perguntar, ai, Vitor, por que tem essa batatinha aqui na base dela? Isso aqui, pessoal, serve para reservar água, ok? Então, bora para outra dica? A planta de plantio, pessoal, é feita com areia de construção, terra preta e humus de minhoca. Vale lembrar também, como eu já falei na primeira dica, ela tem que ser um substrato bem arejado e bem solto. A terceira dica, pessoal, é que a rosa do deserto, ela necessita de água, porém, você tem que ficar atento na quantidade que você vai molhar ela. Como eu já falei, ela tem essa reserva de água. Então, aqui dentro, ela reserva todos os nutrientes para a planta poder crescer. Então, você tem que molhar sempre que o substrato estiver seco em volta desse caule dela. Porque daí, você tem que molhar, por exemplo, sabe copinho descartável? Aquilo lá é a quantidade certa para você molhar se a sua planta for mais ou menos do tamanho da minha. Porque daí, se você molhar demais, pode favorecer o apodrecimento da raiz. Aonde deixar a planta? Quarta dica. Ela é uma planta que gosta de ambientes quentes e com baixa umidade. Isso significa que você pode deixar próximo à janela, ou até mesmo assim na janela, assim na sacada da janela. Naqueles jardins suspensos que ficam perto da janela, ela vai gostar muito. O importante é que o lugar bata bastante sol. Como eu já falei, em quatro horas. Então, pessoal, essas foram as dicas. Agora, eu vou ensinar vocês como transplantar. Porque, como vocês podem ver, a minha está num vaso um pouco menor. Está bem apertado para ela. Então, eu vou ensinar vocês como faz para preparar o substrato. O que você deve saber sobre como preparar ele. E como tirar com cuidado para favorecer com que sua planta não perca a floração. Então, bora lá comigo? Então, pessoal, vamos lá então, que eu vou ensinar vocês como fazer a armação para você poder colocar a sua florzinha aí. Então, vamos lá? O primeiro material que vocês vão precisar vão ser essas pedrinhas, ó, pessoal. Vocês também podem usar argila expandida, ou brita, caco de telha. Mas pode ser essas aqui também, tá bom? Então, vamos lá? Para fazer a drenagem, você vai colocar aqui, ó, no fundo do vaso as pedrinhas. Até completar tudo. Vou completar tudo, ó. Feito isso, agora você vai pegar o paninho. Você pode usar um paninho velho, uma manta bidim, papel toalha, para poder fazer a drenagem. Você vai colocar ele aqui no fundo, olha. Tá vendo? Isso serve, pessoal, porque além de drenar para a terra não sair no furo do vaso, porque só as pedrinhas não vai conseguir fazer isso. Para a raiz dela não sair para fora do vaso, entendeu? Agora, pessoal, nós vamos pegar a terra. Essa terra aqui, eu falei para vocês que eu ia ensinar vocês a fazerem, mas, como eu falei nas dicas, a terra é feita com terra preta e areia de construção. Mas, no caso, essa aqui já é pronta, eu já comprei. Agora, você vai pegar e vai colocar uma camada aqui, olha. Você vai colocar uma camada suficiente para poder acomodar a muda. Já acho que isso aqui é o suficiente. Aí, agora, você vai espalhar com a mão. Assim, olha. Pronto. Feito isso, agora você vai ter muita calma nessa hora, pessoal. Você vai pressionar, assim, levemente o vaso. Agora, você vai fazer bem assim, olha. Só que tem que fazer... O importante é você fazer isso em cima do vaso, que você vai plantar, para não cair terra fora do vaso. Assim, olha. Eita. Tirar com bastante cuidado. Olha lá. O importante é você não mexer no torrão, porque se eu mexer demais, pode favorecer a planta a perder as flores. Aí, você vai acomodar assim, olha. Agora, você vai completar com a terra. Como já comentado, essa terra já é própria para a rosa do deserto. Bom, pessoal. Já terminei de completar com a terra própria para essa planta. E como vocês podem ver, eu deixei uma parte do caule para fora da terra. Por quê? Porque se você cobrir tudo, pode favorecer o apodrecimento da raiz dela. Então, vamos começar? Agora, para um acabamento, para deixar seu vaso mais bonito, assim, para poder ficar decorativo, você pode pegar essas pedrinhas, olha, e colocar em volta. Está vendo? Para poder ficar uma parte bonita. Vai ficar bonito. E também vai segurar um pouco a umidade no solo. Tipo naquele vídeo do ciclame, pessoal, que eu também fiz essa decoração. Eu vou terminar de preencher aqui. Eu já terminei de preencher aqui com as pedrinhas. Olha que bonito que ficou. Né? A cor dela combinou com a cor das pedrinhas. Agora, nós vamos molhar um pouco. Vamos molhar. Para poder acomodar as raízes e também para ela poder conseguir deixar a terra um pouquinho úmida para ela poder se desenvolver. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe ele com seus amigos. Deixe seu like. Se inscreva. E ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.